Juvenal ou Repórter Dados da Polinter revelam que Teresina registrou de janeiro a agosto deste ano 1.490 roubos e furtos de veículos São 180 veículos por mês O que representa 6 por dia No mesmo período do ano passado Foram 1.428 registros de roubo e furtos na Polinter da capital Segundo o delegado Mauro André da Polinter Apesar do número ser bem maior que 2014 Desde fevereiro o número de roubos tem diminuído na capital Vamos conversar com o delegado São números alarmantes, mas que a Polinter tem atuado em toda a capital Exatamente Nós temos acompanhado o índice de ocorrência de roubo aqui na nossa capital E a gente tem constatado que existe um viés de baixa Mês a mês nós temos conseguido baixar esse número de ocorrência de roubo aqui na cidade de Teresina Fizemos algumas operações, prendemos várias quadrilhas no primeiro semestre de 2015 E essas operações vão continuar E com relação à recuperação de veículos? Também nós temos um índice bastante relevante Para você ter ideia, no ano de 2015 conseguimos recuperar 82,94% dos carros que foram roubados Isso aí inclui, esse dado aqui inclui a recuperação tanto feita pela Polícia Civil quanto os veículos recuperados pela Polícia Militar A maior parte dessas ocorrências de respeito a motocicletas são roubadas A maioria das vezes elas são roubadas ou furtadas e são usadas para fazer pequenos assaltos São abandonadas e a gente traz para cá para a Polinter para contactar o proprietário e fazer a restituição Diariamente, por média, quantas ocorrências são registradas na Polinter? Eu confesso que eu não tenho essa estatística aqui para você Mas com relação a roubos eu posso citar entre 5, 6, 7 ocorrências por dia Roubos e furtos de veículos Juvenal ou repórter